O Ministério do Turismo, o governo federal, tem buscado interiorizar as ações do Ministério. Hoje estamos aqui no Paraná, na verdade desde ontem, tivemos em várias cidades, hoje aqui em São José dos Pinhais, trazendo as ações do Ministério como o FUNGETUR, que é um fundo para o financiamento da iniciativa privada, para empreendimentos na área do turismo, com taxas de juros bastante atrativas, prazo de carência bem dilatado e de uma forma bastante acessível. Também o Cadastro, que é um cadastro necessário a todos os empreendedores que atuam na área do turismo. Eu achei muito importante hoje a visita de vocês aqui para o Caminho do Vinho, porque hoje tem muitos empresários que desconheciam desse projeto que vocês apresentaram hoje. E com certeza a vinda desse projeto vai melhorar muito investimentos, enfim, para aumentar ainda mais o turismo rural aqui da nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho